De volta com o segundo bloco do Sin Notícias de hoje. A polícia conseguiu recuperar uma motocicleta que havia sido roubada em Linhares na semana passada. A moto estava escondida dentro de um matagal no residencial Jocaf. A polícia recebeu a informação de que uma moto que foi tomada de assalto estava trafegando entre o bairro Jocaf e Planalto. As informações que chegaram aos policiais eram de que a moto estaria escondida em uma mata nas proximidades do bairro Jocaf, em um canavial. Eles foram ao local em companhia da vítima, realizaram buscas na mata e finalmente conseguiram localizar o veículo, escondida debaixo de muito mato cortado. A vítima estava com as chaves reservas da motocicleta, acionou e conseguiu retirar a moto do local onde estava escondida. Um alívio para o dono ou a dona da moto, né?